GP, GP 2L Não conhece o GP Vamos em todo o Brasil Só dá balinha pra ela Que ela desce com força Não para de rebolar Nem transa no Largulance No Aurora morro doce No Bega na 17 Já tem ela que gosta muito Ainda brotou você mais 7 As que vota, que fuma, as que transa Esquiba para o lanço, pagando boquete As que vota, que fuma, as que transa Esquiba para o lanço, pagando boquete As que vota, que fuma, as que transa Esquiba para o lanço, pagando boquete As que vota, que fuma, as que transa Esquiba para o lanço, pagando boquete Hoje é resumo, lá em casa Convido as puta, é final de semana Vou convidar as clientes Que lá no meu zap é só papo sacana Vou catucar a Amanda GP Tuca Sofia na cama O Caneta catuca a Janine E o GP com a Sofia na cama Hoje é resumo, lá em casa Convido as puta, é final de semana E vou convidar as clientes que lá no meu zap é só papo sacada E vou catucar a mão na GP e tuca a Sofia na cama Vou com a caneta, catuca a Janine e o teu tio catuca na mão GP, GP, 2Z, 2Z, 2Z Tu conhece o GP, vamos embora do Brasil O Magnífico tá no baile, DJ GP, tu tem que respeitar, hein GG, 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 da ZL Solta a balinha pra ela, que ela desce com força Não parar de rebolar, nem transa no largo lance No Aurora, morro doce, no B4G na 17 Já tela que gosta muito ainda, pronto você mais 7 As que fuma, as que transa, que bava para o lance, pagando boquete As que fuma, as que transa, que bava para o lance, pagando boquete Hoje é resumo lá em casa, convido as puta, é final de semana Vou convidar as clientes que lá no meu zap é só bapu sacana Vou catucar Amanda GP, tu com a Sofia na cama O Caneta catuca Janine e o GP com a Sofia na cama Hoje é resumo lá em casa, convido as puta, é final de semana Vou convidar as clientes que lá no meu zap é só bapu sacana Vou catucar Amanda GP, tu com a Sofia na cama O Caneta catuca Janine e o teu teu catuca na mão GP, GP, dozeiro, dozeiro, dozeiro Não conhece o GP, vamos em todo o Brasil Vai, o Magnifico tá no vale, DJ GP, tu tem que respeitar hein GG, 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 da ZL